Oi gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre o botox que eu faço no meu cabelo Vocês sempre me perguntam o que eu faço no cabelo E eu também vou ensinar como é que eu enrolo o meu cabelo, né? Agora eu deixei ele secar naturalmente pra vocês até verem o efeito do botox Eu não fiz nada nele, ele só tá meio assim porque eu tava fazendo a maquiagem e eu prendi ele úmido Aí eu tive que pentear, aí ficou meio assim Não é assim que ele fica se eu deixar secar naturalmente, né? E assim, pra quem nunca ouviu falar ou pra quem nunca fez O botox funciona tipo como uma hidratação mais potente É assim, são os mesmos passos de uma progressiva Você tem que passar o produto, selar no seu cabelo com a escova, depois com a chapinha, depois lavar de novo Aí você vai ter o seu resultado, né? E eu sinto muita necessidade de fazer no meu cabelo assim, pelo menos de 90 em 90 dias Agora tem um pouquinho mais de um mês, assim Quem segue no snap, lembra que eu mostrei Ó, gente, tô gravando aqui o negócio do meu cabelo, não sei o que Então aí já passou um mês, né? E o botox que eu uso sempre já há bastante tempo é o da 4Beauty Ou 4Beauty, como vocês preferirem ou nem falar E quem faz no meu cabelo sempre é a minha mãe Só que é um processo muito fácil, assim Eu já fiz várias vezes sozinha em casa Porque eles têm um tamanho pequenininho também Que dá pra você manter na sua casa E aqui na embalagem tem escrito Argan Capilar Então aqui tá dizendo que ele é antidade, liso, duradouro, brilho intenso, controle de volume e do frizz Ele realmente, assim, não é a finalidade do botox Mas ele acaba deixando o nosso cabelo mais lisinho, né? Mas como vocês percebem, eu nunca uso meu cabelo liso Porque eu não gosto dele totalmente assim Então eu sempre enrolo Então eu vou ensinar pra vocês como é que eu finalizo Mas primeiro eu vou mostrar como é que foi o processo pra fazer o botox Esse botox tem no tamanho pequeno de 250 gramas E no tamanho grande de 1 kg Lava o cabelo com shampoo anti-resíduo Seca 80%, divide o cabelo em 3 partes Passa o produto, mechas por mechas E luvando o cabelo e penteando Quando eu precisava de motivação Minha única solução é minha queen Porque ela está forte Ela está sempre em minha corna Right lá quando eu quero All these other girls are tempting me Mas eu estou vazia quando você vai E eles dizem Você me conhece? Você acha que eu sou muito? Do I make you feel like cheating on I know Not to really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her And she moves like a model And she grants my wishes like a, like a genie in a bottle Yeah, yeah, yeah Cause I'm the wizard of love And I got the magic wand All these other girls are tempting me But I'm empty when you're gone, yeah Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating on I know Not to really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always... Depois de ter feito o cabelo todo, mechas por mechas E luvando e penteando Você deixa na touca térmica por 20, 30 minutos Dependendo da textura do cabelo Passados os 30 minutos Você tira da touca Deixa esfriar um pouquinho Lava o cabelo Só com água Não passa produto mais nenhum Tira o produto uns 90% Divide o cabelo em 3 partes novamente Escova o cabelo E faz a prancha Mechas por mechas E tá aí pronto O cabelo Lindo Brilhoso Hidratado 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 Então gente, como vocês viram É um pouquinho trabalhoso Mas é muito fácil Você consegue fazer em casa também E sei que vocês vão perguntar Pra vocês encontrarem os produtos da For Beauty Ou For Beauty É só vocês jogarem no Google Porque tem muitas lojas que vendem Assim, loja de cosméticos, perfumaria É um pouco difícil de encontrar Mas na internet vocês acham fácil Agora vamos finalizar Porque assim, até eu consigo Tipo, um dia que eu tô apressada Eu consigo lavar meu cabelo E sair sem fazer nada Mas eu não gosto Porque meu cabelo é muito ralo E ele é muito leve Assim, agora ele tá assim Baixinho Mas eu vou sair na rua Daqui a pouco Começa a subir uns frisinhos aqui Uns frisinhos aqui Ainda mais como já passou um mês Que eu fiz Aí eu sempre uso A chapinha pra enrolar O meu cabelo Ele não pega muito Com o Babyliss Assim, dependendo do Babyliss Com a chapinha A durabilidade é muito melhor Essa daqui É até uma bem conhecida Que é aquela da Gama Por ela ter uma parte mais grossa Do que essa Tá vendo? Os cachos ficam um pouco mais abertos Essa daqui Ela é uma chapinha bem ruim mesmo Mas só que ele é muito boa Pra fazer cachos Assim, os cachos dela duram muito E dá um efeito que eu adoro Então uma coisa que eu sinto Que dá toda a diferença É primeiro passar um leave-in Esse aqui que eu vou usar É da For Beauty também For Beauty De seis olhos Acho que eu até já falei Pra vocês dele Eu adoro ele E hashtag não é publi Eu realmente gosto Então passo só assim Nas pontas Pra não ficar olhoso Se eu sentir assim Por exemplo aqui por baixo Que tem uma parte mais onduladinha Que vai me incomodar Eu dou só uma passadinha Com a chapinha Enquanto eu faço o cacho Então eu pego primeiro assim Olha Aí eu viro a chapinha Pra trás Desço um pouquinho Se eu conseguir Eu viro a chapinha de novo Às vezes não vai Tá vendo? Às vezes gruda É dessa chapinha daqui Essa chapinha é meio ruim Mesmo pra fazer isso Mas como ela é fininha Ela dá um efeito legal Se a sua chapinha for boa Você vai ver que ela vai deslizar Com muito mais facilidade Tá vendo? Se der essa esgarradinha Gente É normal É só você voltar E continuar descendo O importante é não passar muito rápido Passar devagar Pra poder o cacho Se formar E aí fica assim Olha Você não mexe Joga pra trás Que depois a gente vai soltar Aí gente O meu cabelo Eu não divido não Eu vou fazendo assim Aleatoriamente Mas se você tem muito cabelo De necessidade Não sei como está saindo na câmera Porque eu estou sem espelho E eu sempre faço com espelho Se conseguir girar Você gira de novo Se não conseguir Não precisa Aí vai ficando assim Aí você fala Ah Fernanda Mas a minha chapinha não afina Igual a sua Gente Dá pra fazer também Só que o cacho Só vai ficar um pouquinho Mais aberto Então aqui Eu pego Mais uma parte Divido em dois O importante Já tá vendo Essa mecha daqui Seria muito grossa O importante é que a mecha Não seja muito grossa E se ficar tipo um cachinho Tipo uma isa Sabe Bem Bem cachinho mesmo Não tem problema Porque depois a gente solta Olha Uma coisa bem importante também É a posição da chapinha Sempre primeiro com a mão assim Encaixa no cabelo E você vai jogar o cacho pra trás Porque aí o cacho vai ficar sempre pra fora Assim é o modo que ele fica mais natural Fica mais aquele cabelo de artista Sabe Não de artista Não Mas sei lá Vocês entenderam né Tipo aquele cabelo todo pra fora Sabe Todo assim Virado pra trás Se você quiser um pra frente Um pra trás Um pra frente Um pra trás Dá certo também Mas eu acho que pra trás Fica mais bonito Sabe Então daqui a pouco eu volto Mostrando como é que fica Gente Às vezes vocês podem ter tentado em casa Aí vocês devem ter feito igual nos vídeos Que a pessoa vai girando Girando e descendo Mas não é todo o cabelo Nem toda a chapinha Que vai Tá vendo Até o final Nessa mecha por exemplo Eu tô girando Girando e ela vai Mas às vezes trava Então aí é só você voltar Sem problemas Nenhum Então é isso Gente Basicamente isso que eu faço No meu cabelo Aqui no caso Olha Tá vendo Logo que eu faço Ele fica assim Mas com o passar do tempo Ele vai descendo Se eu não for sair na hora Eu deixo ele descer sozinho Assim Mas se eu for sair Que nem agora no caso Que eu tô indo no correio Eu vou passando a mão assim Aí faço uns rolinhos assim Que ele vai ficando mais natural Não fica muito com essa cara De enrolado com babyliss Fica assim Fica com cara de babyliss Mas sei lá Fica com as ondas mais soltas Vocês me perguntam muito Quando eu posto uma foto Vocês perguntam Como é que eu faço Pra deixar ele assim E é meio que um costume Eu já tenho costume De fazer babyliss Todos os dias Quase todos os dias Se eu fico em casa Eu não faço Se eu não vou gravar vídeo Também eu não faço Porque eu também Não tenho necessidade Mas sempre que eu vou Pra algum lugar É muito mais rapidinho Pra eu pegar a chapinha Rapidinho e enrolar assim Do que dar um jeito dele Ter que lavar de novo Alguma coisa assim Então eu já falei Onde vocês encontram Os produtos da Flor Beauty E eu vou deixar também O Facebook da minha mãe Aqui embaixo Se vocês quiserem fazer O cabelo com ela Se forem aqui do Rio de Janeiro Pode ficar tranquila Que ela não cobra caro Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei Eu deixo aqui embaixo Pra vocês o vídeo Que eu fiz com os produtos Do dia a dia que eu uso Tipo shampoo Máscara de hidratação Como é que eu faço Pra manter ele pretinho Assim sem precisar Ficar pintando toda hora Então eu deixo aqui embaixo Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo